Oi, então galera, bom dia a todos aí, boa tarde, né? Tô vendo um público bastante diversificado, inclusive tô vendo alguns fãs de heavy metal também aí, cabelão, né? Eu também sou, né? Pra casa. Então, meu nome é Thiago, eu vou fazer uma apresentação sobre Arduino e Python, né? Porque alguns dos senhores conhecem Python, né? É uma linguagem fantástica, tá? Dá pra trabalhar bastante com Arduino, entendeu? Não é uma linguagem bem simples, principalmente pra quem tá iniciando no universo da programação, entendeu? E espero que vocês gostem, tá? Qualquer mais link, qualquer... Eu deixei meu link aqui no meu site, pessoal, tá? E vamos lá. Aí, beleza, né? Falando um pouquinho sobre mim... Não sei se sou eu, esse cara feio ainda. Eu gosto do problema em Python, Java, C, PHP, né? Eu sou fundador de uma comunidade do Espírito Santo, porque eu sou natural do Espírito Santo, né? É... Chamado Arruína S. É uma comunidade sem fins lucrativos e a gente costuma divulgar bastante projetos. Existem tutoriais... Por exemplo, a pessoa que nunca viu Arruína virar... Pô, Thiago, tem algum site, alguma coisa assim que me indica um tutorial pra eu montar um robô, cara? Tipo... Não arruína é essa, porque eu queria... A ideia, no princípio do que eu tive uma ideia no início, quando eu montei, foi de justamente passar esse conhecimento livre, principalmente pras pessoas que estão começando, né? E... Eu sou monitor de programação, né? No Instituto Federal do Espírito Santo, que eu subo lá. E eu sou também instrutor de robótica personal. Eu já tenho alguns projetos desenvolvidos também no site, se quiser conferir. Beleza? Aí, vamos lá. Falar um pouquinho melhor. Então... Então, beleza. A Python, né? Essa é a linguagem, né? Ela foi criada em 1991, com um on-days, né? Aqui do Bando do Sul, né? Ela é uma linguagem bem simples, tá? Como eu ouvia dito, no início da palestra, é... Cara, você dá pra você fazer tudo, você imaginar. Você só não dá pra... Tipo... Sei lá, você só não dá pra fazer... Que, inclusive, é até um absurdo, você dá pra... Sei lá, desde... Programinha bem simples até... Sei lá, vírus, não sei, tipo fantástico, visão computacional, inclusive... É uma outra área que eu tô começando a envolver agora. É bem poderosa, bem simples, né? Batteries Includes. O que significa isso? Você não precisa... Igual na linha das linguagens de programação, principalmente C e tal... Você tem que ficar toda lá lá. Include... Né? Enfim, você tem que ficar toda hora importando, entendeu? Apesar de que o Python faz isso, mas só que... Qual que é a diferença do Python? Nas outras linguagens, você já tem que... Baixar o... A biblioteca, entendeu? E instalar no editor, no text que você estiver usando. Isso é muito chato, tá ligado? Então, assim... No Python, é... Cara... Importe e seja feliz, tá ligado? Porte... Seja... Crie o que quiser, entendeu? É... Inentação... Qual que é a legada de inentação? Muitos programadores... Eles têm problemas sérios de inentação, entendeu? É... O Python, ele obriga... Ele obriga o programador, entre as que obriga, né? É... É... Já peguei códigos... É... Muito mal organizados, entendeu? Então... É... Talvez alguns acham... Pô, cara, por que isso que você está falando de inentação? Com inentação... Cara... Você quer ser um bom programador, você quer ter um código organizado... E reconhecido com muitas... Muitas empresas que precisam de programadores... É interessante que vocês organizem o máximo possível que... Atentem-se aos detalhes, né? De padrão de programação, entendeu? Então, o Python, por exemplo, você dá um if... Ele só vai rodar o que tiver dentro do if se você inventar... Não adianta você botar na mesma linha e tal, se eu for... É... Mas isso é interessante... Porque força ao programador, principalmente para quem quer conexão... A unetrapódia, entendeu? É... Como eu disse, dá para se fazer tudo em Python, né? É... Desde o mais... Então, até o mais absurdo em Python... É... Aí... Aqui tem um Arduino, né? Que eu, inclusive, trouxe aqui... Que a Videone, inclusive, falou, né? Criei na palestra com vocês... Ela foi criada em 2005... Ela foi criada com propósito de... Por exemplo, teve pessoas... O que acontece? Na... É... Iveia, né? Instituto de Integration... Na cidade de Iveia, na Itália... O professor Mazinho Banzi... Ele tinha observado que muitos... Dos seus alunos, estudantes de design... Tinha muita dificuldade, né? É... É... Programação... E eletrônica, principalmente... Falei, cara... Por que que eu não vou... Crio uma... Um Arduino que seja mais barato do que você comer uma pizza? Tipo... Tipo assim... O dinheiro que você poderia estar gastando... Pra comer uma pizza com os amigos, ou beber... Cara... Não faça isso com o Arduino, né? Então assim... Ah, você aprende mais, né? Tipo... É... Uma brincação brincando, né? Mas é... Cada um faz o que quiser com o dinheiro... Mas eu tô dizendo assim... A vontade do Arduino... É o... Além do seu preço... É... De que a gente pode fazer tudo... Desde automatizar uma casa simples... Até um projeto de... Automação... É... Residencial... Entendeu? Perdão... É... Projeto de automação simples, né? Desde até... Essa automação... Mais... De que você precisa de vários e vários multiplicadores... Enfim... Algo mais complexo... E... Isso tudo é uma pequena placa que... Cabe na palma do meu nome... Entendeu? E outra vantagem é a comunidade Open Source... Que tem uma comunidade de Arduino... Open Source... Inclusive em vários países... Tem uma Arduino Paraguai... Que também tem bastante contato... Entendeu? Tem uma Arduino Brasil... No meu estado tem uma Arduino S... Que eu tive a ideia lá de... Com os amigos de criar... E... Em cada lugar assim... Sabe? É uma comunidade... Que cada... Ah Thiago... Eu quero compartilhar código... Com outra pessoa... Pô... Manda o código... Não tem essa... Essa restrição de... Ah... Pô... Eu posso compartilhar código... Porque... É... Contra licença de software... E tal... Não tem isso... No meu lugar... Isso é o mais legal... Então... É interessante... Entendeu? Inclusive... Tem muitas empresas... Precisando hoje em dia... De programadores... Internet of Things... Que é a internet das coisas... Que é o... O qual... O Raspberry... E... A Arduino... São... Pertence... E... A linguagem... Ela é uma linguagem... Que dá para programar Arduino... É linguagem... Linguagem Wiling... Né... Que ela foi feita... Também... Por esse mesmo... Instituto... Mas é uma linguagem... É... Próxima do C... Não é um C... Exatamente... Mas é... É... Um C... Modificado... Para quem está começando a programar... Beleza? Tranquilo? Alguma muda? Posso passar? Beleza? Então... Existem vários tipos de Arduinos... É... Esse aqui é o Arduino mais... É... Mais simples... E tal... Muito poderoso... É... Ele está na faixa de uns... Cinquenta reais... Ou até menos... Eu acho que no Paraguai eu vi... Com preços magníficos... Por isso que eu adoro ir no Paraguai... Sempre fazer várias compras... De Arduino... É... Tem aquele Arduino ali... Que aquele Arduino já é adaptado... Para ser um joystick... Aquele... Acho que é o... Explorão dele... É esse aqui... Ele é adaptado... Só que ele não está... Em continuidade... Parou de fabricar... O pessoal da Arduino... Esse aqui também parou... Mas esse aqui é... Ele é tópico... Para quem quer montar um projeto de robô... Só que qual que é a desmontagem dele? O preço... Uma brincadeirazinha dessa... É 300 reais... Eu... E tipo... Uma mais eu não tenho... Muitas vezes... Estou muito estudante... Né... Não é que é estudante que... Mal tem dinheiro para almoçar... Então... É... Só um brinquedinho desse... É 800 reais... Então pô... Tipo... Por que que eu vou gastar de 100 reais... Em um arduino desse... Sendo que eu posso... Comprar um arduino desse... Reaproveitar a sucata... Do brinquedo velho... E fazer uma coisa que tipo... Gastaria em 100 reais... Para fazer... Inclusive... Eu costumo fazer muito isso... Entendeu? Na minha cidade... Ó... É... E o T1mega... Esse Mega... Ele é mais poderoso... Para a quantidade de processamento... É... Memória... Da IPvm... Que é... Uma quantidade maior... Entendeu? E... É... Tem mais portas... Mais portas digitais... Analógicas... Eu consigo... Ele é bastante útil... Para quem está fazendo projetos de... Automação residencial... Tá? É... Desempenho melhor... E ter isso aqui... O Mega... Que é um... O Mega 2560... Melhor um pouquinho... Do que o mesmo... É... Esse aqui é um... 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 Explico melhor sobre... Como é que funciona o hardware do Arduino... Aí tem as entradas... E tal... As entradas... Não é lógico... Né? É... São... Nesse Arduino... Um... São 14 entradas... saídas digitais. Tem as portas que saem da 0 e 1, na outra slide eu vou explicar melhor. 0 e 1 que elas são comunicação serial. Como assim comunicação serial? Impressoras, qualquer dispositivo plug-and-play, somente USB, eles são também na entrada, se comunicam através de uma comunicação chamada comunicação serial. Inclusive, por que eu estou falando disso? Porque é nessa forma que eu vou, nesse tipo de comunicação, que eu vou utilizar inclusive para programar um Python, entendeu? E dá para você fazer bastante coisa com esses tipos de postes especiais, que é 0 e 1, LX e TX. Dá para você fazer um, botar um sensor de, sensor não, perdão. Dá para botar um HC06, que é o Bluetooth, sei para quem já fez, entendeu? Que é um carrinho controlado pelo celular, entendeu? Dá para fazer bastante coisa. Inclusive, você, ah, deu um Arduino, eu quero mandar um sinal para um outro Arduino a receber, por exemplo. 0 e 1, entendeu? Porque as portas são especiais para isso. Tem as portas analógicas que usam analog de Win. A 0 é 5, entendeu? São 5 entradas analógicas. Mas olha que legal. Ah, mas é só, então quer dizer que se eu botar um, por exemplo, tem um motor lá. Aí eu botei um motor lá no, é, um desses pinos aqui. Ah, quer dizer então que é só, vai ser só saída analógica? Não. Uma saída digital também. Isso é o que é o legal do Arduino, entendeu? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente está lotado de componentes nas entradas e saídas digitais e não tem sobrando. Pô, ah, então eu não vou usar analógica. Não, pode usar também. Mais 5, entendeu? Isso que é o diferente do Arduino. É, e o próprio Arduino, ele fornece alimentação, 3 a 5 volts de GND de Ground, né? É, enfim. E você ainda consegue alimentar o Arduino por uma entrada chamada PIN. É, PIN, perdão. É o volta de GND. É, 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 sempre tem que necessariamente isso, daqui desse plug aqui, esse plug Jack, né? Você meter uma bateria de 9 volts e se ligar direto, entendeu? É, você pode só fazer, ligar um jumper numa pila, numa bateria, entendeu? E ligar o GND também, e você liga o VIN, né? O Magnum mais, né? Acabou, entendeu? O projeto também precisa ter que, é, ou ficar preso necessariamente ao SD ou ao Jack, né? Pra alimentação externa, né? É, por que Python e Arduino? Primeiro, pela facilidade. Segundo, é, como eu disse no início, existe-se uma comunidade, o P-Source, ok? É, qualquer pessoa, exatamente, eu tô falando, qualquer pessoa, desde, é, pessoas que já tem conhecimento avançado, conhecimento básico, pode contribuir, entendeu? É, não tem decisões, não tem, cara, é o Magnum, ele tá protegido pela general public license, que é a licença pública pra, às vezes, desenvolver software, às vezes, compartilhar, né? Produtividade muito alta, por que produtividade muito alta? Imagina você o seguinte, você tá mexendo com Java, eu também programo Java, inclusive é uma área de atuação também. Mas, cara, Java, tipo, porra, linguagem poderosa, beleza, mas o problema do Java é que você tem que ficar, tipo, você dá um... um system.out, println, você tem que pô, public.clare ... você tem que declarar um método como static, o voidman... Pra não precisa disso, né? Não precisa. No Python, coleção.write, você dá o nome da variável pra explicar melhor, como eu tô querendo dizer. Só um write, simplesmente, é como você chegar Write, print. Print, oi. Oi. Entendeu? A coisa mais simples do mundo. Uma linha, cara. Uma linha. Olha a facilidade. Cara, isso aqui é maravilhoso. Quando você pega isso aqui, integra com Arduino, fica uma boa privativa. Então, assim, é muito foda. Programar em Py e Arduino. Aí, essa biblioteca aqui é PySerial, que é a biblioteca que permite a comunicação do Py com dispositivos seriais. Como foca aqui, a gente está no evento de software livre, também tem para o Windows, mas eu, quando eu não lançava o Windows mesmo, não consigo lançá-lo. Mas tem comuns também semelhantes com o Mac OS. Apesar de tudo, esse PySerial não foi desenvolvido só para quem usa Linux. Mas o Mac também, o Windows, esse aí é o comandinho, olha que coisa maravilhosa, olha o comando simples que você faz no terminal, no shell. Só isso, não precisa de mais nada. Claro que, muitas das vezes, é interessante você atualizar algumas versões do Py. Se não me engano, para quem, por exemplo, usa boom, ou mais dessas versões, ou mais dessas versões do Linux, já tem com PyTor 2.7. É interessante vocês usarem a mais recente do PyTor. Aí é interessante vocês sempre ir na pyto.org, que é a comunidade mundial do PyTor, e vocês procurarem saber qual é a versão mais recente. Beleza? Com a muda, tranquilo, pode passar. Aí, beleza. Isso aqui é, como a gente faria para conectar o o o o arduino na porta serial. Aí, isso aqui, esses comandos são comandos simples de, de é, só para testar mesmo, para saber se realmente funciona a serial. Eu queria fazer, galera, até peço desculpas, tá, porque eu não tenho uma câmera, entendeu? Porque qual que é a ideia dessa oficina? Eu fiz um código bem simples em Python para a arduino, mas eu queria ter uma câmera, eu queria ter alguma coisa assim, tipo, mostrando, tipo, executando o código, entendeu? Para dar uma interatividade melhor para vocês, entendeu? Só que, é, eu não tenho como, até porque eu não tenho essa câmera, então eu acho que não ficaria uma coisa meio, é, mais interessante, tal, uma coisa mais dinâmica. Mas cabo HDMI não rola? Oi? Cabo HDMI não rola? Nada a ver? Mas tem que ter a câmera, tal, tem que estar mostrando direto no arduino, entendeu? Ah, entendi. Porque senão eu ia falar, se eu mexia ali, aparecia lá. Eu vou juntar um código, aí ele vai, por exemplo, encendendo, tipo, entendeu? Para dar uma... Entendi. Aí até peço desculpa, mas esses códigos, galera, eu tenho no meu GitHub, depois eu vou botar o meu link lá para vocês verem, se quiserem praticar em casa, beleza? É o mesmo código, né? O legal, olha que legal, você pode rodar tudo isso no inventador, você vê aqui um programa de Python aqui, não precisa baixar uma IDE, ou... É claro que a IDE facilita bastante, O pessoal em produtividade, esse é um programa que você tem que fazer correndo, correndo, entendeu? Então, interessante um IDE, tipo, um IDE, Python, enfim, cada um tem gosto, tem que ter... Eu também uso o Atom, enfim, esse é gosto particular, né, baixar-me, aí beleza, esse é o que são os comandos, aí o que acontece, se eu simplesmente chego na primeira linha, chego import serial, e importa a biblioteca, eu faço a comunicação Python, para ler o meu Arduino, né, pela porta serial, aí eu queria uma variável aqui para receber aquele endereço, aquele é o endereço, é... do Arduino, né, que ele deve, 9600 pausas, padrão, é o velocidade de comunicação, eu posso alterar também, né, mas isso é altero com o Arduino IDE, e a conexão isopen, é um comando para dizer o seguinte, verifica se está ligado, se está ligado, perdão, se é comunicação serial ou se está ok, aí se ele retornar true, ok, beleza, está funcionando, se ele retornar false, porque não está conseguindo ler, comunicação serial, né, aí esse aqui é um comandinho, é um programa pai, pai, tem a outra parte também do código, entendeu, interessante galera, para quem está começando, para quem está começando logo em Python, é interessante a primeira linha vocês botarem essa instrução aqui, qualificação.tf.ruz, é, traço z, oito, perdão, para que ele entenda o, 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 como é que fala, os caracteres, né, que a gente usa, principalmente no Brasil, em outros países, mas em outros países latinos também, né, aí é interessante você botar esse padrão de codificação, o tf, traço z, ali, port zero, como vocês estão vendo, é a mesma coisa que eu fiz ali, entendeu, é, um caso só, eu criei um arquivo pai, tem duas maneiras, um próprio interpretador, um próprio interpretador, eu posso chegar e dar enter da vida, ou posso fazer um programa para isso, tanto faz, aí fica o critério do programador, entendeu, é, eu tenho um outro tipo de código também, que, ah, pô Tiago, beleza, eu vou fazer um código, mas eu quero também aprender Python, eu quero aprender, sei lá, função, eu quero uma função, aí é um outro programa também, entendeu, você queria uma função, é em Python, aqui, verifica e tal, esse verifica porta, é o conexão, lembra desse conexão aqui, que é, desse, perdão, esse verifica porta, é um método, da, verificar a leitura do conexão, se é, se tá ok, né, e, é uma coisa bem simples, sabe, um if da vida, bem simples, mas, você pode fazer também, depois você chama aqui, né, lembrando que isso aqui é orientação, tá, tô falando porque eu não sei se tem alguém, nunca viu Python aqui na vida, entendeu, vocês vão ver, tem que tentar, ok, se você botar na mesma linha, não vai rodar, ele vai entender que é um, que é um outro comando, tipo um print, você tá dando um print, entendeu, e não que não é um print, é dentro de um, de um, de um else, ou um if da vida, entendeu, é, beleza, aí, é, pra os projetos, pra leitura dos projetos em, em, é, pra leitura dos projetos pai, dos programas pai, pra, do arduino, é interessante que, antes de tudo, vocês, no arduino DE, certo, vocês instalam o arduino DE, escrevam um programa na linguagem, na linguagem padrão, né, que eu vou até mostrar também, que no caso, é essa linguagem aqui, isso é só adiantar, isso aqui, beleza, mas qual que é, qual que é a, o que vocês tem que fazer, qual que é a definição de programa, é, vocês chegarem aqui nessa, dentro dessa board setup, que é a, não sei se vocês conhecem, depois eu explico até melhor, no, um mini curso também, que vai ter, amanhã, inclusive hoje, perdão, hoje, tem gente que vai interessar, pra quem nunca viu arduino, eu vou também dar um mini curso, nos outros palestrantes, com a GDA e tal, de arduino, entendeu, um arduino básico, quem tiver interesse, quem tiver interesse, vai ser aspirando, aspirando aqui no, no segundo, segunda sala, ou na sala da pop-up, quer dizer, eu não sei muito bem, tá, é, você, é, é só ativar isso aqui, se vocês, como chegar nessa linha, ah, volta a ser, real.begin, pronto, acabou, então, e você dá um upload, dá pelo arduino, o, 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 o python, já vai reconhecer, vai reconhecer que, que você, você ativou, o, o seu serial, o seu arduino, pra programar em python, ó, ótimo, entendeu, e, esse código aqui, também, é interessante, por quê? Porque, qual que é a ideia? A minha ideia, é eu chegar no meu programa python, e dizer o seguinte, ó, se o cara digitar, quer ver, se o cara digitar o zero, querendo, um ou dois, o um, o que que ele vai fazer? Ah, liguei, pronto, ligou o led, você não precisa nem, por padrão, chegar e, ele declarar uma variável, pra, o pin, sei lá, pra led, a led é igual a 13, não precisa, o padrão, o arduino, ele já reconhece, pra, o 13, inclusive, quando você tá programando, no python, né, você não precisa, também, enfim, você só chega e, e, e dá um, tipo, um print, no python, pra, pra, ligar um, um led, entendeu? E, tá, o que eu quero dizer, que vocês tem que passar esse código, por exemplo, vamos supor, ah, é, supõe-se que eu tenho o pino 13, 12 e 11, aí vocês tem que vir aqui no programa, o pai, pro arduino, né, ponto hino, e chegar, e definir as fotos, criar, normal, distanciar, bmode, né, dizer, opa, esse aqui, entendeu? entendeu? Isso aí é, acho que você, alguém, alguém deve ter alguma noção disso, na maior, creio aqui, mas eu já devo ter deixado pouco o arduino, entendeu? É, aí voltando lá, só pra explicar um conceito, aí, beleza, aí eu abro o Pyserial, né, peraí, é, o Pyserial e o Odupore, mais ou menos assim, entendeu? Aí depois você dá o Opo, tipo assim, você dá o Opo primeiro, o seu arduino, o sketch arduino, depois você abre o programa Python no seu editor de preferência e executa o Opo, entendeu? Aí a linguagem do Python, é, é, eu tenho o meu GitHub, ah, lembrei, o meu GitHub eu também tenho, tá, uma pochila de Python de 300 páginas sobre Python arduino, se tiver interesse, tá, depois eu vou mandar lá. É, só tá em inglês, né, não sei se esse voto. Lembrando que, pra mim, pelo menos eu sou programador, eu prefiro ler as coisas em inglês, entendeu? Não é um preconceito, tipo, apesar de, eu sou brasileiro, eu vou ler coisas em português, mas é, é, é mais porque, eu acredito que em inglês ele tem uma qualidade melhor de, de material, entendeu? Não desmerecendo, né, os produtos, livros no caso, né, enfim. É, aí deixa eu adiantar aqui rapidinho, aí tá, beleza, isso aqui é coisa básica também, né, mas eu já devo saber, é um LED, lembrando que eu não, necessariamente, eu não preciso nem montar esse circuito, eu posso usar o 13 do próprio Arduino, entendeu? Porque já tem um LED interno, né, que, esse aqui, no caso, esse L aqui, e, aí tá, esse aqui, esse que eu já comentei, mas só, não esqueça, vou mais uma vez enfatizar isso, às vezes eu vou achar, ah, pô, não tá rodando, pô, tipo, então aquele cara lá tá mentindo pra mim, não, não é isso, entendeu? Porque, como eu disse, vocês têm que chegar primeiro, no, 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 no sketch, resolver o código, como se vocês fossem fazer um código normal, entendeu? Tipo, no Arduino mesmo, entendeu? E, usar esses comandos, entendeu? Tipo aqui, no caso, serial.wable, por que serial.wable? Pra saber se, ó, existe uma porta serial, no Arduino habilitado, entendeu? É, esse é o código aí, depois eu, eu acho que, tá lá no, no meu GitHub, lembrando. Ah, isso aí, entendeu? Isso aí é mais a criatividade de vocês, sacou? No caso, eu transformei como char, né? Porque eu quero, eu quero que o cara digita um, pelo, monitor serial, vocês conhecem o monitor serial? Do Arduino, aí digita um, tudo, de gol. Ah, dois, desigou. Por isso que eu tive que transformar como char, entendeu? Mas eu posso chegar aqui, char, valor recebido, posso depois transformar inteiro. Ah, mas aí olha, tem que criar uma outra variável. A inte, int, ponto, int, o seu nome da variável, e receber esse valor de servir. Mas é mais linha de coisa, mais trabalho, entendeu? Não é tanto trabalho, é só uma linha a mais, mas eu acho que confunde, entendeu? Eu disse que é interessante deixar como char, tá bom? É, o string, né? Aí, beleza. É, pra quem, Tiago, tipo, me fala uma ideia, Python, cara, isso aí, eu posso indicar até algumas, entendeu? Mas, o site aqui, o wiki, né, com o Python, tem também do wiki.py.org.ex, que é espanhol, né? Também tem inglês, em inglês, enfim, né, essa wiki, ela é pública mundialmente. E, a Python Brasil, que é a comunidade, no caso, que ela indica os editores Python, entendeu? Os IDE e tal, pra quem tá começando a aprender em Python, entendeu? Então, eu deixei o link aí na descrição, se vocês quiserem conhecer a respeito, tá? É bastante interessante, entendeu? E, velho, eu começo a gostar de Python, porque Python é fantástico, entendeu? Tipo, eu achava Python coisa do demônio, entendeu? Eu achava mesmo. Cara, eu nunca vou... Ó, tipo assim, vocês vão até mim, eu vou falar, tipo, eu achava Java coisa do capeta, entendeu? Tipo assim, porra, nunca vou falar em Java. Aí, cara, hoje eu sou programador Java. Só que eu descobri o Python, velho, o Python é maravilhoso, tipo, o Python chega com uma linha, acabou, funcionou, print, porra, só isso. Não dá nem graça, tá ligado, às vezes, programando, tô brincando, né? Aumenta a produtividade, porque, porra, é uma coisa tão simples, a linguagem, e poderosa, que dá pra você, dá pra você produzir mais, acredito eu, entendeu? Porque isso fica se complicando, muito, pô, no Java, é, tem que criar uma classe, tem que botar no estado, tem que dizer que executar, caralho, isso é um saco, entendeu? não desmereçam, burgalo, que é uma puta de um lugar poderoso, entendeu? Mas tá aí, se vocês quiserem, tem uma noção melhor, você falou? É, tá, isso aqui é o código, mais ou menos, o código Python, eu mostrei o código Arduino, beleza? Mas esse é o código Python, pra, é, blink, que é o, pisco é pisco, né? No caso, perdão, só pra ele ler o 1 ou 2, que o cara entrou lá, no próprio programinha Python, o que acontece? Você desenvolve um Python, um programa Python, e no próprio programa Python, você só, um, dois, entendeu? É como se eu tivesse, é como se fosse um monitor serial, é, mas um programa que eu desenvolvi, em Python, entendeu? Pra, é, pra ele acionar, por exemplo, ah, ligar e desligar o LED, eu desligar as coisas, vou tentar integrar o Arduino, né? É, tranquilo até aí, beleza? Se tiver dúvida, vocês podem interromper aí, tá? É, esse padrão de codificação, nunca esqueçam eles, já costumes, principalmente a gente tá num país, é, que de, né, digamos, português, tá num dos caracteres especiais, não é? Igual o inglês, se a gente tivesse num país americano, precisariam de alívio isso, entendeu? Mas é interessante, mas como a gente não está, Brasil, né? Países pós-Paraguai, enfim, é interessante se usasse esse sistema de codificação, que é super poderoso também. É, aí tá esse programinha base, bem pouco, entendeu? Em Python, é, esse log.true, eu botei, lembrando que olha que legal, você não precisa nem embole, não, 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 informação, e ele, ah, o cara digitou opção aqui, né, aí o cara digitou opção, digita um ou dois, ah, o cara digitou um, aí o que ele vai fazer? Ele tem esse comandinho, é esse ponto write, que eu fiz isso aqui, é tipo um print, entendeu? esse ponto write, ele usa, ele pega a variável que está distanciada, lá, que está lendo o meu, o meu, é, que está lendo o meu documento de uma foto serial, e manda um, e manda um comando 1, ele tem um, né, no caso um é, aqui eu botei para ele ligar, entendeu? E esse ponto encode, tem que ser, exato o que eu botei mais ou menos isso, entendeu? Aí ele mostra aqui, é coisa bem básica, né, enfim, é, uma função, né, eu não sei como vocês programam, mas eu costumo programar muito em, em, em função, entendeu? Não se quer a base de função, eu acho que organiza muito a mente, inclusive os códigos, entendeu? É, beleza? Pode passar e tal. Aí, isso aí, aí, olha só, esse aqui eu tenho que intervirar, que é uma interface Python, é, cuja aula tem, eu também, como há várias de nós tem, o Python, ele tem, é, só que qualquer qualquer detalhe, alguns, alguns PCs que já tem, já tem o Linux, ele não tem instalado, então você tem que baixar, então eu deve ser clica aí, se eu não me engano, é, aqui, ó, esse endereço aqui, se vocês quiserem tirar foto, tá? Aí vocês tem que instalar este TKinter, que ele é, ele é um pouco mais fácil do que o Qt, porque, por exemplo, no meu, no Ubuntu, eu tenho um Ubuntu, ele não rodou, eu poderia só chegar em Poff e Qt, que é o interface gráfico Python, né? E ele não rodou, então eu tive que usar este TKinter, que é o, o mais fácil, né? mesma coisa que, na verdade, eu o Qt, mas o Qt mais fácil, digamos assim, de você criar a interface gráfica com o comando mais simples. Aí aqui, rapidinho, só para vocês verem, tá, beleza, esse aqui é o comandinho que eu fiz, só para mostrar, esse TKinter, depois de ter feito instalação, esse TKinter está funcionando, tá ok, tá true, false, TKinter, desse jeito o comando, entendeu? Aí esse comando, ele mostra, ele retorna, pô, tá true, tá funcionando, beleza? aí a gente pode meter a mão na brasa, né? Aí esse aqui é o código, esse código aqui, é, lembrando que tem que importar todas as bibliotecas aí, sacou? E, eu posso, aí depois vem a criatividade programadora, vou criar uma função, para ativar a LED, e eu quero que quando o cara aperte um botão ali, ou, liga, sei lá, liga, liga, entendeu? É, aí vai mais a criatividade para vocês, e eles comandular, janela.title, que eu posso dar, é, um título, enfim, isso aqui é muito mais simples até do que o próprio editor do Java, entendeu? O Java ali, é, não lembro o comando agora, mas se tem que agitar um comando e tal, é, tipo, enfim, apesar de ser bem, não ser tão complexo, mas o Python é pela simplicidade do código mesmo, entendeu? É, se vocês quiserem fazer um projeto, ah, eu quero fazer um projeto, de uma interface gráfica em Python, é, para ler meu Arduino, sei lá, para ligar alguma coisa do Arduino, desligar, entendeu? Eu uso o TKinter, que é bastante interessante, e, se vocês quiserem realmente cair nesse universo, da programação, opção de, de interfaces gráficas, né, é, dá para fazer bastante coisa com o TKinter, não, inclusive, só para Python, perdão, só para, é, para Arduino, para, entender, enfim, ler alguma coisa do Arduino, ou enviar, dá para fazer aplicativo no Arduino comercial, entendeu? Tem que ter essa mudança com o Android, também, tem que ter, você pode fazer um aplicativo Python, para rodar o seu celular, por exemplo, interface gráfica, Python, para rodar o seu celular, entendeu? E esse comandinho, lembrando que eu tenho o Android, no meu, ativando, aí, está aí, é, o endereço, se os senhores quiserem, conhecer a respeito, tem uma documentação em inglês, tá? É, PySphere, que eu, se vocês, que realmente, for brincar um pouquinho, dê uma lida, né, aqui no, da documentação, é, oficial do Py, do PySphere, tem uma postura, que eu falei para vocês, tá? De, é, 300 páginas, de, Python com Arduino, inclusive, ensina, coisas básicas, né, a gente nunca viu, é uma mistura, né, é uma mistura de Arduino, com, com, inclusive, eletrônica, com Python, com, com aquela biblioteca, que eu passei para vocês, que é responsável, para, já, dela, gráfico, que é, textiliter, entendeu? Então, é interessante, baixar aqui o PDF, e, brincar, é, né, ah, tá, eu, gostaria só de falar, a respeito, não sei se vocês, senhores, é, conhece algum preso, tal, assim, é, eu tenho parceria com essa, com essa empresa, inclusive, entendeu? Lá, na minha terra, no Espírito Santo, é, essa empresa, a gente vende, desde materiais, aí, em Arduino, entendeu? Até Raspberry, enfim, tem kits e tal, e, como eu sou um dos, rendedores entre aspas, eu consigo, uma espécie de desconto, para quem estiver interessado, mas, ah, Tiago, pô, você sabe de um lugar, que tem Arduino, e tal, alguém em Raspberry, estou indicando aí, para vocês, entendeu? Inclusive, se vocês tiverem interesse, ou pode, profissional, tem discussões, esse aí é o meu, esse vidadesilice.com.br, é, é a página do, do, do vidadesilice, mais o meu usuário, porque, é, se vocês conhecem alguém, é assim que funciona, né? Se vocês conhecem alguém, um amigo mesmo, que está, tipo, indicando o site para vocês, é, vocês ganham uma promoção, entendeu? É, enfim, se vocês tiverem interesse, né? Se alguém quiser tirar foto, né? Se tiver um tempinho, beleza? Pode passar então? Então, é isso aí galera, esse é o meu Facebook, né? Se vocês quiserem adicionar, pode, tentar voltar as coisas lá, entendeu? Eu vou adorar bastante, contribuir com, com, programação, porque eu gosto, eu gosto de, é, de compartilhar, aquele conhecimento, eu acho que, é, o conhecimento é importante, você aprende mais também, entendeu? Essa é a minha filosofia, de quanto mais você compartilha o conhecimento, entendeu? Além de você fazer esse mundo ser melhor, você, aprende, entendeu? Então, é, faça isso, entendeu? também, se os senhores puderem, compartilhe, ah, mesmo que você já, de muito, você não sabe há muito, entendeu? Mas um pouco você está ali compartilhando, cara, tu está ajudando pessoas, e ali que tu está ajudando, você está, ganhando conhecimento também, entendeu? Mesmo que você não saiba nada, tá? Meu GitHub, entendeu? E meu site pessoal, meu e-mail ali, né? Muito obrigado a todos vocês, tá? Aplausos.